Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar novamente reagindo ao cabelo de vocês Bora lá ver como é que está o cabelo de vocês Ver as curvaturas, comentar sobre Então bora acompanhar o vídeo aqui Pra gente ver quem foi que postou foto pra ele poder reagir Bom, voltei novamente com esse quadro aqui do canal Muitos de vocês acharam que eu tinha parado de reagir ao cabelo de vocês Mas a minha pretensão é de reagir ao cabelo de vocês todo mês Então todo mês vai ter algum videozinho onde eu vou comentar sobre o cabelo de vocês Pra você que não sabe, pra você que é novo ou nova aqui no canal Esse aqui é um quadro onde eu olho fotos que vocês publicaram lá no Instagram Marcando a hashtag Projeto Cacheados Que foi a hashtag que eu criei pra esse vídeo aqui Então se você quiser aparecer nesse vídeo aqui É só você postar uma foto lá no Insta Marcar a hashtag Projeto Cacheados Marcar também o meu perfil Que é arroba Maurício Underline Vicente Estar me seguindo que é essencial, né gente? Pelo amor de Deus, né? Bora me seguir lá Já tô aqui com a minha água Porque hoje eu vou comentar bastante sobre o cabelo de vocês Eu preciso me manter hidratado Bom galera, já tô aqui com o meu celular espelhado Pra mim, olhando as fotos de vocês Esse aqui é o meu perfil que eu falei pra vocês me seguirem Aqui eu descrevo um pouquinho sobre mim Aqui inclusive tem a hashtag E aqui, gente, é a abinha na onde que eu entro pra poder reagir ao cabelo de vocês Então, ó, inclusive, ó Tem duas novas publicações Tem algumas fotinhas minhas aqui E tem duas novas publicações de pessoas que me marcaram, né? Então essas últimas duas pessoas que vão aparecer agora Me marcaram recentemente E é isso galera, aqui ó Tem várias fotos, tem vídeos, fotos, tem tudo mais Tem, olha É todo cacheado com cabelo tão bonito, gente Pelo amor de Deus Não tem bem uma lógica Eu só pego aqui aleatoriamente a foto de vocês e comento Vocês vão ver que nesse vídeo aqui Eu costumo às vezes falar o nome Pronunciar o nome de vocês errado Que é uma coisa completamente normal também Não sei Pode ser que eu faça algum comentário que você não goste tanto Mas não leve pro pessoal Eu não vou falar mal de vocês não, tá gente? Esse daqui é o E6 Ele publicou essa foto aqui O cabelo dele tá bem curto Mas ele fez luzes no cabelo Olha que legal Só que, gente Só pra vocês saberem Que vocês sempre ficam me perguntando aqui Maurício, posso fazer luzes? Não vai estragar meus carros? Gente Dependendo do lugar que você fizer as luzes Ou dependendo dos cuidados que você tiver Vai abrir a sua curvatura Inclusive eu acho que a curvatura dele, ó Deu uma abrida Que vocês estão vendo que o cacho dele tá um pouco aberto Ele fez aqui um corte Que provavelmente deve ser algum tipo de undercut E um high fade Porque tá bem... Eu não sei nem se ele fez degradê, né? Ele fez aí algumas luzes E como eu disse pra vocês Fazer luzes é um processo um pouco agressivo Pode ser que seu cabelo fique um pouco poroso Um pouco ressecado Então se seu cabelo já é ressecado naturalmente Não é de que você fazer luzes Bom, temos aqui o Fileno Santos Que é dos meus Que gosta de usar bastante creme Inclusive eu acho que ele já deve ter publicado algumas fotos aqui Porque sempre aparece foto dele aqui na minha timeline Inclusive, gente Eu sigo a hashtag Então sempre que vocês publicam fotos Eu vejo, gente Ó, ele costuma usar bastante... Bastante creme, ó Como vocês podem ver A curvatura dele é bem fechada Aparenta ser um tipo 4A 3C E ele publica aqui várias fotos do cabelo dele, ó Ele fez dedo liso aqui Aqui o cabelo dele bem definido, ó Como eu disse, a curvatura dele Aparenta ser uma curvatura bem fechada E ó, gente Aqui ele com o dedo liso novamente, ó O dedo liso dele foi melhorando Porque conforme você vai praticando Assim vai melhorando O dedo liso é questão de prática E ele gosta bastante da finalização do dedo liso E ele gosta bastante também de usar bastante creme Bom, temos aqui o Felipe Que tá com essa mecha, né Igual... Não vou falar mais igual do Jai, né Porque não é só o Jai agora que tem essa mecha Ficou muito top O cabelo dele é muito definido, gente Olha o cabelo do Felipe Ele mora na Bahia, né, aparentemente Inclusive ele tá até na capa do vídeo Porque eu achei muito bonito o cabelo dele Olha esse daqui, gente Muito definido O cabelo dele muito bem cuidado Ó, aqui o cabelo dele provavelmente não Não deve tá com o dedo liso Porque aqui na frente tá mais... Tá menos definido E ó, ele tem um corte bem legal, gente Creio eu que seja um low fade Ou um taper fade Porque é bem aqui embaixo Então provavelmente é um desses dois degradês O cabelo dele é muito definido Muito bonito Olha isso, gente Ele aqui finalizando o cabelo dele Bora dar uma olhada aqui Bora ver na descrição o que ele colocou Bom, ele não disse muita coisa não Mas ó, como eu disse Ele faz sim dedo liso no cabelo dele Ó, ele já tem bastante prática pra poder fazer Ó, o cabelo dele ficou bem definido, ó Ele usa bastante creme, parece Ó, ficou muito definido Ficou muito bonito Parabéns, Felipe, seu cabelo é muito massa Muito bonito, ó Ele não falou qual que é a curvatura dele Mas o perfil dele aqui no Instagram É voltado pros cachos, né Vamos lá Olha, gente Uma menina Mais uma menina aqui Essa daqui é a Daniele Souza Ela postou essa foto aqui O cabelo dela é bastante volumoso Aparentemente ela faz dedo liso também, ó Aqui o cabelo do Samuel Ó, mas aparentemente ele pintou sim o cabelo dele Ó, ele tem luzes no cabelo dele Ó, um videozinho do cabelo dele, ó Ele faz dedo liso A curvatura dele provavelmente deve ser um tipo 3B Não diz aqui, né, na descrição Ó, o cabelo dele antes era preto, né, bem preto E daí ele fez aí o... fez luzes Ou pintou o cabelo dele, não sei o que ele fez Mas deixou as pontas bem claras E como eu disse, quando você clareia o cabelo Os cachos aparecem mais Então se você quiser dar uma realçada, pintar uma cor mais clara Sim, vai estar realçando o seu cabelo Bom, esse daqui é o... Mano, Gabriel O nome dele é Gabriel Esse daqui é o cabelo do Gabriel Achei muito bonito Ele tem uma curvatura bem aberta Provavelmente deve ser um tipo 3B 3A o cabelo dele Mas acho que é um 3B, gente É um cacho bem aberto Ele tem um corte nas laterais Um corte bem estilosinho Provavelmente ele deve fazer um fade Mas ele não tá mantendo o fade Ou não faz fade, né, gente Acho que não Não, ele... Faz ou não faz, hein, Gabriel? Tu faz um fade ou tu não faz, cara? Ó, o cabelo dele é muito bonito Esse corte combinou bastante com o gosto dele, ó O cabelo dele bem definido aqui Molhado Ó, o cabelo dele seco Muito bonito também E ele posta aqui algumas fotos, né Do cabelo dele Ó, o Gabriel tem um destaque aqui Sobre cabelo Bora dar uma olhadinha, né Ó, o cabelo dele Bem definido Cara, ficou muito legal Até mesmo sem o fade Eu achei que ficou bem estiloso Tá com aspecto de muito bem cuidado Com o dedo liso Então parabéns, Gabriel O seu cabelo é muito bonito Muito estiloso, cara Ó, tem uma galera aqui Com a curvatura mais aberta Ó, esse aqui provavelmente Deve ser um tipo 3A É um cacho bem abertão mesmo Ó, quase não forma Ó, você tá vendo que o cacho Ele desce aqui Quase não forma Esse aqui é o Matheus Cabelo dele muito bonito também Ó, temos aqui O Gama 03 O Gabriel também Olha, bastante Gabriels hoje aqui Olha que estiloso, gente Ficou o cabelo dele Parece um corte americano Muito estiloso Ele tá parecendo o Fabio Breeze Nessa foto aqui Muito que rico Com a Jack Daniels dele Aqui com o Juliette dele Muito estiloso Muito massa Muito top Ele não colocou aqui Qual que é a curvatura dele Mas o corte dele Tá brabo Tá muito bonito, ó Ele aqui, ó Com um Tipo um baby hair na frente Ele fez aquele pezinho Na frente, eu acho Ficou massa, cara Olha o cabelo dele Como é que era antes O corte que ele fazia Ele fazia Ó, high face E ele mudou, né O corte dele Agora Acho que na verdade Ele nem tá cortando Nas laterais Ele só tá deixando crescer Mas tá muito top Não, ele tá cortando Nas laterais sim Ele tá fazendo Um taper Eu acho Muito estiloso Muito massa Tá parecendo gringo Tá parecendo americano Bom, temos aqui O Cleverton B15 Que postou essa foto Muito brabo Do cabelo dele Vamos ver aqui Se ele deixou a curvatura Não deixou a curvatura Não deixou a curvatura dele Mas os cachos dele São Vou até curtir aqui, gente Eu achei muito bonito O cabelo dele Creio que a curvatura dele Seja um tipo 3B Porque é um cacho Fechadinho aqui Muito brilhoso O cabelo dele Tá muito bem hidratado Nutrido Tá um cabelo bonito Muito bem cuidado Esse aqui é o Rafael Nascimento E é do Mato Grosso Olha, é daqui do meu estado Pertinho De onde será que ele é? Que cidade Bom, não colocou não Mas olha o cabelo dele Que bonito Olha aqui com Ele aqui com o dedo liso Ele marcou aqui, né? Hashtag E ele tem Não dá pra saber muito bem Qual que é o corte dele Porque Não tem degradê, né, gente? Mas eu creio que seja um tipo Um mid fade Não sei O cabelo dele tá caindo Pras laterais Tá um dedo liso brabo Tá muito definido Muito bonito Esse daqui É o Vitor Costa Olha que bonito O cabelo do Vitor Costa Ele fez luz Gente, eu queria fazer isso daqui Mas um medo, gente Um cagascidade Da merda no meu cabelo Vocês não tem noção Mas eu acho muito bonito Olha isso daqui, gente Realça muito os cachos Porque quando seu cabelo É totalmente preto Assim como o meu Se não bater uma luz Dá a impressão Que seu cabelo É uma coisa só Não dá pra você ver E ó Os cachos do Vitor Aparenta muito mais Por conta das luzes, né? Esse daqui é o Ícaro Robert O cabelo dele também Tá muito brabo, hein, gente? Eu disse pra vocês Que é normal Ter mais de uma curvatura Como vocês podem ver Aqui no cabelo do Ícaro Ele provavelmente Tem mais de uma curvatura Porque vocês tão vendo aqui É um cacho bem aberto Aqui, um cacho bem fechado Se bem que ele fez dedo liso, né? Então provavelmente Isso deve ter fechado Mais os cachos dele Mas provavelmente Ele deve ter mais de uma curvatura E é completamente normal Tem gente que tem quatro Sem curvatura Tudo na mesma cabeça, gente Normal isso Vira que segue A gente tenta fazer O que a gente pode, né? É porque é normal, gente O cabelo tem mais de uma curvatura É normal também ter frizz Esse daqui é o raizinho Ó, gente Ele aqui, ó Com corte muito top Já, ó Com... Mudou aquele risquinho brabo Muito bonito Ó, umas fotona aqui, ó Do cabelo dele Ó, essa foto aqui também, ó Mostra bem A curvatura do raizinho Mas é um tipo 3C, provavelmente O cabelo dele é muito parecido Com o meu Nenhuma época Que o meu cabelo tava Na verdade Eu acho que tá parecido agora Não tá não Apareceu alguém, hein? Não sei com quem que eles pareciam, hein? Esse daqui é o Lucas Cauã Eu acho que eu já reagi Eu acho não Eu já reagi ao cabelo do Lucas Inclusive quando o cabelo dele Era menor E agora a gente vai ver Ô, meu Deus E agora a gente vai ver Gente, eu não sei mexer no meu celular E agora a gente vai ver A evolução dele Eu lembro que eu reagi O cabelo dele, ó Nessa época aqui, ó Eu comentei do cabelo dele Porque me chamou muita atenção Essa foto Porque o cabelo dele, gente Defini pra caramba E até hoje O cabelo dele cresceu bastante Mudou até um pouquinho A fisionomia dele Ele tá diferente O cabelo dele parece Parece que mudou a curvatura, né? Parece que fechou mais Mas, ó Como é que o cabelo dele tá Tá top, gente Ele mandou aqui Esse corte brabo, ó O cabelo dele Gente, o cabelo dele cresceu muito Ele consegue até amarrar Fazer um afropuffzinho Antes aqui, ó Nessa época que eu reagi, ó Já tava grandinho Mas agora já consegue amarrar, cara Muito top o cabelo do Lucas Defini pra caramba Eu lembro que eu elogiei muito O cabelo dele da última vez E continuo elogiando, cara O teu cabelo tá muito bonito Cuida muito bem Ó, temos aqui também O cabelo do Eu, Léo Olha o cabelo dele, gente Olha o tamanhozinho do cabelo dele Muito curtinho Mandou aqui um high fade, creio eu E ele já consegue definir pra caramba Olha isso daqui O cabelo dele define bastante O cabelo dele define bastante Tem um pouquinho de frizz O que é completamente normal O que é completamente normal Você sempre fala Maurício, meu cabelo tá pequeno Tá cheio Normal O cabelo contava esse também O brincatinho tá mais feliz do que o do Léo Esse daqui é o Paulo Vamos aqui Vamos entrar no perfil do Paulo Pra gente dar uma olhada No cabelo dele Ele não colocou com aquela curvatura dele Aqui Mas a gente vai dar uma olhada No cabelo dele Porque eu acho que o cabelo dele É muito top também Gente, combinou Não sei Combinou muito com o formato do rosto Olha isso, gente Olha esse cabelo Fora de sério, né Paulo O cabelo do Paulo Muito bonito também Olha o cabelo dele molhado aqui Olha a curvatura dele É bastante aberta Mas quando ele faz ele do Liso Olha Bora dar uma olhada Em como que era o cabelo dele antes Acho que o cabelo dele era liso O cabelo dele era liso Gente, olha como que mudou Criou que o cabelo dele Seja um tipo 3B, 3A Porque o cabelo dele é bem aberto Mas gente, olha como que mudou O cabelo dele era completamente liso Que diferença Que diferença Parabéns, Paulo O cabelo tá muito top Muito bonito, cara Então, pessoal Esse daqui foi o vídeo Esses foram o cabelo Dos inscritos Que publicaram foto Marcando a hashtag Marcando o meu perfil Uma galera Reagir ao cabelo de bastante gente Não dá pra reagir ao cabelo de todo mundo Porque como eu disse É muita gente Como vocês viram É muita gente Vai passando ali É muito inscrito É muito cabelo Não dá pra reagir ao cabelo de todo mundo Mas eu tô sempre dando uma olhadinha Na hashtag Então sempre que vocês publicam foto Eu olho a foto de vocês Então tenho um contato mais direto com vocês Pretendo continuar fazendo O reagir ao cabelo dos inscritos Todos os meses Então continuem publicando fotos E me marcando Marcando a hashtag Projeto Cacheados Pra que vocês possam aparecer aqui no vídeo Como vocês viram Não tem muito um critério Independente se o seu cabelo é curto Se o seu cabelo tá grande Se o seu cabelo é crespo Cacheado Ondulado Se ele tá definido Se ele tá com frizz independente Não importa gente Publiquem fotos Marquem lá Hashtag O meu perfil Pra que eu reaja ao cabelo de vocês Queria agradecer a todos vocês Que estão inscritos aqui no canal Gente Eu faço esses vídeos De reagir ao cabelo dos inscritos Como uma forma de agradecimento Porque Através desses vídeos Eu vejo que Eu inspiro E que eu também Ajudo vocês Porque muitos de vocês Me mandam mensagens falando Ai Maurício Você me ajudou A cuidar do meu cabelo A entender o meu cabelo E eu fico muito feliz com isso Prova viva Do meu trabalho aqui na internet É esse quadro aqui no canal Porque eu olho Que o cabelo de vocês Tá muito bonito Gente O cabelo de vocês Tá crescendo E eu fico muito feliz Que eu inspiro vocês Que eu ajudo vocês Pretendo continuar ajudando E inspirando vocês Estamos quase batendo 100 mil inscritos E eu fico muito feliz Com isso gente Então se você é novo Ou nova por aqui Se inscreva no canal Em breve batemos 100k Em breve vai ter uma plaquinha De 100k Aqui Creio que eu vou tentar Colar ela nessa parede Porque eu tô Esses dois quadros aqui Menino Tá aí Né Não sei Bom gente Se inscreve no canal Pra gente bater 100 mil inscritos Me siga lá No meu instagram Pra mim poder bater 100k Lá no instagram também Já estamos com 54 mil Seguidores no instagram É muito gente Foi o que eu falei Tem hora que eu não acredito Tem hora que eu olho Página de memes Tem hora que eu olho Página de fã clube E eu fico Meu Deus gente Isso tá comigo mesmo Tá acontecendo isso E eu fico muito feliz gente Muito obrigado Se você assistiu esse vídeo Até aqui Comente agora Hashtag Projetocacheados Bora continuar se inspirando Bora continuar trocando dicas Então Sempre que você puder Ajudar alguém aqui nos comentários Dando dicas pra essa pessoa Ajude Se alguém perguntar E eu não tiver respondido Vocês Responda Sempre tenta responder Todo mundo aqui nos comentários Então comenta aqui Pra eu poder te responder também Gente acho que é isso né Eu fico falando muito Às vezes eu esqueço Já falei pra me seguir no instagram né Tá me seguindo? Bom galera é isso Esse foi o vídeo Vejo vocês no próximo vídeo Até mais E falou E aí 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 Tchau.